Um acidente de trânsito entre dois veículos no bairro Expansão O nome é Expansão Betânia, o nome do bairro? Ó, diferente, no bairro Expansão Betânia, em Santana do Paraíso Deixou nove pessoas feridas entre adultos e crianças lá, ó A batida aconteceu no início da noite deste domingo Nove pessoas feridas, meu amigo A Gisele vai contar sobre isso, por favor, Gisele Nico, de acordo com a polícia, a condutora de um dos veículos, a mulher de 44 anos Ela seguia no sentido residencial Betânia Quando encostou à direita para que o marido dela saísse do veículo Neste carro dela, além dela, estavam o marido e o filho de quatro anos de idade E quando ela parou, um outro veículo que vinha logo atrás Acabou batendo na traseira deste carro Neste outro veículo tinham cinco pessoas, Nico E todos eles acabaram ficando feridos O condutor deste carro disse o seguinte Que andava, trafegava pela via Quando repentinamente o veículo conduzido pela mulher Ele parou repentinamente e ele não conseguiu frear em tempo E acabou atingindo a traseira deste carro Todas essas pessoas, os ocupantes dos dois carros Foram encaminhados para hospitais daqui da região Agora, Nico, segundo a polícia Este motorista, este outro motorista do carro que estava atrás Ele não era habilitado Foi feito o teste de bafômetro que constatou a embriaguez ao volante Ele foi levado para a delegacia de polícia civil Já em relação à condutora Ela também tinha ali documentos vencidos Tanto do veículo quanto a carteira de habilitação Eu volto com você, Nico E aí vai se explicar, né? Não tem a documentação, não está habilitado para conduzir veículo, né?